Minha filha fez aliar há uns 10 anos atrás. Na verdade, não chegou a ser 10 anos, mas minha filha foi trabalhar em Israel há 10, 11 anos atrás, encontrou uma pessoa e casaram, e ela ficou aí, ela tem a vida estabelecida aí, eu tenho dois netos. Nós sempre fomos sionistas, sempre incentivamos a ligação com Israel, nós éramos pessoas ligadas à comunidade judaica de São Paulo, na área de educação, na área de serviço social, na área de vida comunitária na sinagoga, mas sempre focados em Israel. Nossos filhos começaram a fazer aliar, nós estávamos ainda ligados com o meu pai, estava vivo e eu sou filho único, a filha é a única mulher, ela tem dois irmãos, mas a mãe dela também estava viva, e ambos faleceram, meu pai primeiro, depois faleceu a mãe dela, e aí a gente começou a focar em pensar de ir para cá. Aí eu me aposentei e, em sequência, um ou dois anos depois, minha esposa se aposentou. E a gente ficou naquela, vamos, não vamos, vamos, não vamos, e a pandemia acelerou o processo, porque com a pandemia só podia ir para Israel se você fosse morador de Israel. E a gente entrou com o processo e foi muito rápido, a gente entrou com o processo em agosto, e em outubro liberaram. Foi o tempo de fechar o apartamento, a gente nem levou nada, fechou o apartamento, botou duas malas e fomos. Aí veio uma filha nossa, a Ivete, aí depois veio a minha neta para estudar no Mosenson, filha da Gisela, a Clara. Aí a Gisela veio atrás com a outra neta, com a Beatriz. Aí viemos nós para ficar mais perto dos filhos, dos netos, ver eles crescerem. Eu, em geral, marco o primeiro de maio como o dia que cheguei, mais ou menos. Quer dizer, eu viajei em abril, nós passamos pela Europa, viajamos até Gênova, em Gênova tomamos um trem até Bari, e de Bari viemos para Israel. Se viajava de navio, né? Maio de 87, eu estava fazendo me aliar. Então foi bem rápido, foi aquela coisa de jovem mesmo, né? Quando a gente quer uma coisa, né? Quando a gente é jovem, tudo é possível. Somos, assim, super-heróis. A minha mãe se preocupou em fazer as substituições para que o alimento fosse caché. Então, em Belém, nós temos muitos peixes e mariscos também. E tem alguns pratos tradicionais que se usa o camarão, o caranguejo. E ela, com seu conhecimento, o que ela fez? Substituiu. Então ela faz a casquinha do caranguejo, ela faz com um peixe branco desfiado. O vatatatá e o caranguejo, que são comidas também do norte, ela faz com também com os nossos peixes. O próprio tatatá, que é uma comida típica de Belém do Pará, que as pessoas tomam assim na rua, aqui está com camarão, mas ela faz com o quê? Com pirarucu frito. Que o pirarucu é o primo do bacalhau, né? É o bacalhau dos brasileiros, digamos assim. Enfim, então são várias substituições que a minha mãe fez para poder lançar esse livro e ter uma culinária judaica marroquina no norte do Brasil. E foi de grande sucesso. Assim, eu ficaria surpresa se tem alguém que fez alguma imigração de algum lugar que não tenha uma conexão com a comida de onde essa pessoa veio. Acho que é uma das lembranças, uma das memórias realmente mais marcantes, né? No decorrer dos anos, mais tarde, depois que eu fiz a LIA, em 66, havia o elemento de saudade, digamos, de comida. Por exemplo, uma das coisas, me lembrei que plantei milho em frente à minha casa para fazer o cural. Pamonha não fiz, mas cural preparei. Quer dizer, esse tipo de coisa havia. Então, já há muitos anos, né? Graças a Deus, tem algumas meninas aqui em Israel que vendem comida brasileira. Então, já há alguns anos é que eu compro aqui comida brasileira. Então, no meu congelador, se eu não tenho, do Brasil, que eu mesma tenha trazido aquela massinha seca de pão de queijo da idiota, né? Então, eu compro aqui pão de queijo congelado. Se você for agora no meu congelador, tem lá. Eu tenho muito orgulho de ser judia, de ser filha do senhor Jacó Messa Obesecri, da dona Helena Obadia Obesecri. E eu agora estou em Israel. Eu fiz a minha LIA em 2020 com muito orgulho, porque nós, judeus, sabemos que o nosso lugar é aqui, é aqui, a nossa terra, é o nosso lar. E eu estou muito feliz, porque aqui eu tenho dois filhos e três netos. E pensar, traxei, logo, logo, mais uma nora, mais netos. E eu estou muito feliz de me encontrar em Israel, de conhecer cada vez mais pessoas maravilhosas, e de poder estar trabalhando com comida, que é com o que eu gosto, e que me reverte aos antepassados, a minha memória, que de Marrocos foi para Belém. E eu agora, como brasileira, judia, residente de Israel, eu também não posso agora esquecer do meu sangue brasileiro, igual como meus pais do Marrocos para o Belém, para o Brasil, agora eu do Brasil para Israel. Então eu tenho o maior prazer de estar fazendo parte, inclusive, desse trabalho e estar em Israel. Shalom! Shalom!